E aí pessoal, vim dar uma volta aqui, encontrei um shopping, olha o perigo ali com as crianças, vou lá entrar agora naquela loja lá, só doce, vamos ver qual é que é, vamos ver essa parada aí, olha como que é o barato, só tem doce o barato. Vamos ver lá dentro, olha, chamou muita atenção, falei meu Deus, olha isso, a molecada, já fica doidão, olha, doce de tudo que é jeito, olha, meu Deus, Imaginando os meus filhos aqui, meu, ó, pote, um quarto, meu Deus, olha o tamanho disso, potinho do Aloha, M&M's, pote aí, ó, você é doido, mano, Só de ver isso aqui já me dá uma dor de dente, já, olha, marshmallow, marshmallow, meus filhos gostam, A verdade é que eles gostam de tudo aqui, meu Deus, meu Deus, aí Bibi, pessoal, você aqui, você é querer comer tudo, você e o Vitão, bonito, bonito, Mas a decoração é estilo, você é louco, ó, o MM lá, vamos ver o MM, olha aqui, é, australian, black licor, red licor, é, doideira, 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 Bala pra tudo que é lado, ó, é, doideira, 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 do Quanto? 24 dólares. Cara, hein? Quimequinha, peça, coisa de dor, só mais, pelúcia. Meu Deus, aqui, olha o paraíso das crianças. Bala, 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 chiclete, 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 chiclete. Meu Deus. Olha o tamanho desse pirulito, bro. Pegue, olha. Tá doido, é grande. O pirulito que tava vestido. Grande, hein? Isso é doido. Galancinha. Meu, impressionante, hein? Que loja bonita, ó. O legal é esse, é bonito. E é vistoso. Tirar umas fotos aqui dentro. Tirar foto com o M&M ali, ó. Bora lá. É isso aí. Queria só mostrar pra vocês aí um pouco dessa diversidade que tem aqui, ó. Muito legal. Terminar com o M&M então. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.